Oi, oi, Harry Pony! Então, hoje eu vim com esse vídeo super legal da minha mais nova, minha linda Pony. Eu não sei qual Pony que é, mas eu sei que é um Pony porque o presente foi do meu irmão. Então... Eu sei que é um Pony porque a única coisa que ele me dá de presente de brinquedo, de loja de brinquedo, é Pony, tá? Então, gente, ele é um pacotinho aqui, brinquedo, dessa loja aqui, baby. E ele até colocou aqui, ó, de Alisson para Lari. Alisson é o nome do meu irmão, tá? Alisson é o nome do meu irmão. E o meu nome é Lari, pra quem não sabe, ok? Então, eu vou abrir o pacote e já volto, gente. Eu não vou abrir na frente de vocês porque eu sou horrível e insista de novo. Então, ok? Então eu já volto. Então, gente, eu já tirei o nozinho, agora nós vamos descobrir qual Pony que é. Porque eu acho que eu já sei qual Pony que é. Mas, enfim, vamos lá. Vamos tirar a Pony que é. E é... Olha, gente, que linda! Ela tem uma de sereia. Olha, gente, que linda, que linda, que linda, que linda. Ela é meio que linda, mas é linda. O que vocês acharam? Olha, é a da Night Spargel, é Pony Marinho. Olha que bonitinha. Ela é do filme. É muito. Olha. Ela ficou comprando hoje. Dia 20 de agosto de 2020. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Que fofa, gente. Olha aqui atrás. Aqui tá mostrando uma de Pony de movie. Não é que eu não quero pôr no filme. A Tala de Spargel. Tala de Spargel adora brilhar. Tala de Spargel tem um brilho próprio. Olha que bonitinha. Olha, gente, que fofa! Minha caixa é muito fofinha. Bom, então vamos tirar ela da caixa. Gente, é muito fofa, Tala de Spargel. Olha que bonitinha. Vamos tirar ela da caixa. Olha a Tala de Spargel, meu Deus, gente. Eu sei o que eu falo, mas ela é meio esquisita. Eu acho que eu prefiro ela assim. Mas, enfim, ela é muito bonitinha. Ela é esquisita. Mas ela é bonita, gente. Ela é muito bonita, assim. É claro que ela é bem diferente, né? Mas, pessoal, é claro que ela é uma bonita com defeito. Ela não é com defeito, coitada, né? Ai, mas ela é bonitinha. Mas ela é meio esquisitinha, gente. Mas ela é fofa. Ela é bem fofinha, assim. Não, não vou nem mentir. Ela é fofinha. Olha a bolha de chupa dela. E o bom, gente. Ela não tem caldinha. Eu vou pentear, então eu acho que é mais fácil de cuidar. Olha, a caldinha dela mexe. Mas ela faz isso também. E ela tem um colherzinho, olha. Eu acho que ele abre. Eu não tenho certeza. Olha o colherzinho. Eu acho que ele abre. Ele abre, ó. Olha que bonitinho. O colherzinho eu gostei. Deixa eu ver se fica legal ainda. Não, não fica legal ainda. É muito grande. Gente, ela é bonitinha. Ela é muito fofinha. Ela é muito diferente, né? Ela é muito diferente. Mas olha como ela é fofa. Eu achei tudo glitter, ó. Ela é roxa, cara. Ela tem roxa, caralite. Mas ela é um roxo mais transparente, sabe? Estilo... Aquelas corinhas com glitter, sabe? Estilo essa daqui, ó. Esse aqui, ó. O estilo, assim, sabe? Da cor da pele. É assim. Mas, gente. Ela é esquisita, mas ela é fofa. Ela é fofa. Olha os olhos dela. São bem grandes. São bem grandes. São bem grandes. E são bem roxinhas. Essas onzinhas, essa roxinha. Olha a patinha assim, meio dobradinha, né? Gente, olha as lojas dela. Eu gostei muito das lojas dela. Eu achei muito lindas as lojas dela. Muito linda. Ai, gente. Ela é muito bonitinha, assim. Nossa, eu retiro o que eu disse. Ela não é tão feia, assim. Ela é assim, porque ela não tem patinhas, né? Ela é fofa, gente. Ai, eu acho muito fofinha. E, bom. Gente, ela é até vintigota. A diferença é que, né? Ela não é pone, ela é sereia. Enfim. Pone e sereia. E, gente, ela é fofa, assim. Ela é fofinha, assim. Mas eu acho que eu não vou comprar mais uma pone sereia. Talvez seja a única pone sereia que eu vou ter. Mas, bom. Eu gostei dela. Não importa. Eu tenho presente. Eu estou feliz de ter ganhado, gente. Não sei se o meu irmão está vendo o meu vídeo, porque eu sempre vê. Então, obrigada, meu irmãozinho. Irmãozão, quer dizer, né? Porque ele não vai me contar. Ai, gente, mas é fofa. É fofa, é fofa. É muito fofinha. É engraçado. Eu gostei da causa dela. Eu gostei da causa dela. Olha. É meio que o rabo dela, né? Só que... Não é. Brilhante. Olha, achei de brilhante. Ai, gente, fofinha. É fofinha, é fofinha. Ela é fofinha, mas... Sei lá. Eu acho que é um pouco difícil brincar com ela. Mas, irmão, eu não sei brincar com a pone. Enfim, o vídeo está ficando meio longo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue o seu, deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Beijo, gente! Vamos logo correndo para as lojas, porque não tem muitos balas para vender. Tchau!